Salve! E aí galera, beleza? Como é que cês tão? Espero que estejam todos bem. Mais um vídeo aqui na Costa TV, tamo junto. Tiff is here! E lembrando aí que eu estou fazendo as minhas lives na Trovo, viu pessoal? Tô vendo muita gente achando que eu tô fazendo live ainda na Day Live. Eu estou fazendo minhas lives na Trovo, trovo.live.tiff117, o link tá aqui na descrição. Muito obrigado a todos pela presença nas minhas lives e também aqui nos meus vídeos na Costa TV. Tamo junto, meus garotos! Se você tá vendo esse vídeo por algum outro lugar, em alguma outra plataforma que não seja na Costa TV e quiser financiar o meu crime que eu cometo na internet, o meu crime de opinião, pode financiar através desse QR Code aqui, direciona direto pro PicPay, beleza? Tamo junto, meus parceirinhos. E vamos lá pro vídeo de agora, que é sobre o The Fraud Awards, né? The Game Awards. É a premiozinho de GOT! É o GOT! É o GOT! É o Game of the Year! É o melhor jogo do ano! Oh, meu Deus! Olha, é um negócio lamentável, um negócio lamentável como a gente tem uma boa parcela da população aí, quem acompanha videogame, que ainda leva a sério uma parada dessa, né? Eu já venho martelando isso desde muitos, muitos anos, né? Muitos anos. Só pra vocês terem uma noção, né? Eu já acompanho esse negócio aí, não só desse The Game Awards, que é uma premiação mais nova, inclusive, e tem umas bem mais antigas, né? Esse eventozinho aí, ele tinha outro nome, era Video Game Awards, alguma coisa assim, né? VGA, e ele... E era engraçado, que ele era assim, eu lembro de 2012, que eles deram o prêmio de melhor jogo do ano para The Walking Dead e Teuté, aquele Teutéio da The Walking Dead, que pra mim é um dos piores jogos que eu já joguei na história. E eu olhava assim, eu falava, caralho, mané, esse é o melhor jogo do ano? The Walking Dead e Teutéio? Os caras não tiveram nenhum trabalho de programação, tá ligado? Praticamente é só arte o jogo, é desenho e você vai clicando na telinha. Eu olhava assim, eu falava, mas não é possível, tá ligado? E aí eu sempre questionei isso, qual é o parâmetro, como funciona? Será que realmente os caras que estão indicando, será que eles jogam aqueles jogos? Será que eles estão recebendo alguma coisa? A gente não tem, não sabe, tá ligado? E a mesma coisa vale para as notinhas, né? Ai, a IGN deu nota máxima para o joguinho aqui, você não sabe se a Sony, se a Microsoft enfiou dinheiro no rabo dela, se está patrocinando alguma coisa, você não sabe. E você vai lá e confia cegamente e usa aquilo de argumentação para falar que aquele jogo é o melhor, que aquele jogo é o melhor do ano e não sei o quê. E aí esse prêmio de GOT, existem várias entidades que fazem esse prêmiozinho. Na minha época do Orkut, quando a gente fazia Flame War no Orkut, o que a galera lá dentro do Flame War levava mais em consideração era do IAS lá. Nem sei o que significa a sigla, não sei o quê. Arte cênica, sei lá, mano, alguma parada assim. Da IAS, né? Procure aí, IAS. Sigla A-I-A-S. E a galera levava mais em consideração esse. Aí tinha um outro negocinho que fazia prêmio, que era muito mais antigo, até esqueci o nome. Então, assim, são várias entidades que dão esse prêmiozinho. Eles reúnem lá, têm os seus critériozinhos e lançam o melhor jogo do ano, o melhor jogo de ação, o melhor jogo de não sei o quê, blá, 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 blá. Eles lançam essas aí direto. E aí, o que aconteceu? Aquele Joff, ele criou esse The Game Awards aí, investiu uma puta grana, aí ele faz lá num palco, convidados, showzinho de banda, blá, blá, blá. Então, acabou que esse virou, tipo, a referência por causa da grana, por causa do tamanho. Então, foi um cara que foi lá, meteu grana no negócio e fez um negócio grande, que é recente, ou seja, tem muitos sonistas, não só sonistas também, mas muito doente, vou chamar de doente, tem muito doente aí que leva muita consideração isso e fala, esse é o Oscars dos gamers e não sei o quê, baseado em quê? Qual é a entidade oficial que denominou, que ele é, ou que define os melhores oficiais? Tá ligado? É tão ridículo esse negócio nessa indústria, que eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus do céu, como que tem gente que fica lá debatendo, aí eles ficam lá, ai, esse jogo não mereceu, ai, esse jogo mereceu. Inclusive, nas minhas lives na Trovo, apesar que eu vou falar isso e vai acontecer justamente o contrário, nas minhas lives na Trovo, tá proibido vir me perguntar o que que eu achei dos escolhidos e não sei o quê, ai, o que você achou? Você achou que foi merecido? Foda-se, tá ligado? Não me interessa ser a favor da Microsoft, ser a favor de não sei o quê. Eu não confio em jornalistas, vocês não conseguem entender. Nada que vem de jornalista, eu confio. Seja a maioria das vezes favorecendo, puxando o saco, chupando as bolas da Sony, ou seja, quando é conveniente pra eles também, pra Microsoft. Então, assim, eu não confio nos caras, tá ligado? Então, não me interessa se o indicado, não sei o quê, se o blá blá blá, não sei aonde, se foi merecido, se foi... Merecido aonde? Quem que vai definir o que é merecido ou não pra ganhar um prêmiozinho, tá ligado? Eu já vi tanta listinha de gote, de não sei o quê, tão bosta, que eu joguei os jogos e falei, nossa, que jogo horrível. Como que esse jogo tá aqui? Tá ligado? No final das contas, o que interessa é a sua opinião, é o que você acha baseado no que você jogou. E acabou. Foda-se se o que o jornalista, daquele evento, daquele prêmiozinho, e não sei o quê, e tem muito retardado, barra doente, que fica lá no Twitter, ai, mas prêmios, ai, meus teus, prêmios. Você tem uma cambada de jornalista progressista do caralho, que tem o seu viés político, é óbvio que eles vão dar um prêmiozinho, vão puxar o saco de um prêmiozinho, do joguinho que lacrar mais ali, ai, ai, diversidade ali, ai, óbvio, óbvio. Vocês acham que um jogo, qual é a sinceridade pra mim? Vocês acham que um jogo, que tem, vamos falar assim, um jogo que faz uma propaganda, porque a maioria dos jogos hoje em dia, infelizmente, já é uma coisa que tá na indústria, e a gente só tem que pegar, jogar e tentar ignorar o máximo ali. Vocês acham que um jogo, que tem um viés político, vamos falar assim, que ele, tem um viés político mais à direita, mais conservadora. Falem pra mim, sinceramente, você acha que um jogo desse, ganharia o prêmio do ano, o melhor jogo do ano? Jamais, jamais, e isso é um tipo de boicote, que tá sendo feito, não só nos games, no próprio Oscar também, já, vários atores já disseram, já falaram, mano, a gente não pode posicionar, a favor da direita, a favor do, no caso lá dos Estados Unidos, do Trump, na época e tudo mais, você acha que um, você fala pra mim, você acha que um ator, pro Trump, nos Estados Unidos, vai ganhar um Oscar? Não ganha, cara, parem de se iludir, parem de achar que é uma parada imparcial, que é baseada em técnica, dados técnicos e blá blá blá, não é, cara, é tudo política nessa merda, dá uma acordada, é tudo política nessa merda, olhem, olhem o que fizeram com o Xbox Mil Grau, e olhem outros canais, que falaram e fizeram coisas muito piores, e ninguém falar nada, ninguém quer cancelar, ninguém quer banir os caras pra sempre, ah, mas, veja bem, o Felipe Neto fez aquela piada, mas ele, ele evoluiu como pessoa, mas ele foi punido lá, ele foi, ele tá bloqueado do YouTube pra sempre, não tá, ele tá engajado ainda, tá ligado? Então é uma questão política, é uma questão política, enquanto vocês não entenderem isso, cara, enquanto vocês não entenderem isso, ficar nesse mundinho de, ai, o gote, ai, merecimento, ai, política, meu parceiro, política, dinheiro, e acabou, e o retardado ali no Twitter, ou no Facebook, tá lá, ai, meu Deus, ai, premiação, ai, meu Deus, qual será que vai ganhar? Ai, eu queria tanto que o meu joguinho preferido ganhasse, doente, você é um doente, cara, acorda, puta que pariu, puta que pariu, enfim, ah, então, eu já falei, essa indústriazinha de review, de nota, de, de, premiozinho, é uma indústria suja demais, é um bagulho patético, ridículo, é tão, cara, pra quem joga videogame, é tão ridículo, que você olha e fala assim, nossa, que bosta, eu não sei como é que a gente fica perdendo tempo, debatendo, se aquele jogo mereceu ou não, ou não mereceu, mas enfim, é, infelizmente é uma coisa que já tá introduzida dentro dessa cultura gamer geek, né, nerd, eles adoram essas palavrinhas, né, já tá lá dentro, e cabe a gente, muita, é, eu fiz uns comentários no Twitter, um cara comentou, científico, mas, ah, você não acha que a gente deveria ignorar, fazer um boicote, alguma coisa assim, cara, o certo, seria todo mundo fazer isso, de fato, né, você, tem um, você tem um, você tem uma agenda ali, né, e, o certo seria isso, se todo mundo entrasse num boicote, ninguém vai assistir, ninguém vai acompanhar, ninguém vai, é, vai fazer o negócio falir, tá ligado, só que o negócio já tomou uma proporção tão grande, uma dominância tão grande, numa massa casual tão grande, que você ficar calado, você é uma pequena minoria ali, que tomou a sua redpillzinha de manhã, você ficar calado contra isso é pior, tá ligado, então é melhor você entrar, é que eles já estão fazendo um barulho enorme, com relação a esse The Game Awards, então a melhor, a melhor das coisas que você pode fazer, na minha opinião, é entrar no meio do debate, e falar, olha, isso aqui é uma fraude, isso aqui é um lixo, isso aqui não tem credibilidade nenhuma, e tentar ver se você acorda mais gente, esse é o ponto, porque se você fica calado na sua, ah, vou ficar na minha aqui, pá, foda-se, se você faz isso, aquela bolha que eles estão criando, vai só aumentando, aquela bolha de imbecis, vai só aumentando, 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 então o máximo de pessoas que você atingir com sua voz, com seu RT, com seu compartilhamento, com pensamentos contra essas besteiras deles, melhor, na minha visão é melhor, acho que isso foi muita coisa que eu pequei na Xbox Mil Graus, foi ignorar, muitas das mentiras que espalhavam ao meu respeito, muitas vezes eu falava assim, ah, mano, eu não vou perder tempo com um mané desse, espalhando um negócio, uma atrocidade dessa, não é possível, que tem retardado que acredite nisso, e tinha, e ainda tem, e sempre vai ter, uma coisa que também que eu aprendi na internet, nesses anos todos, é que na internet tem de tudo, tudo que você imaginar, cara, desde o cara mais sensato, ao cara mais inteligente, ao cara mais imbecil, ao cara mais manipulável, ao cara mais manipulador, então tem de tudo, cara, tudo, então você tem que tomar um extremo cuidado na internet, de onde você obtém informações, de onde você faz suas amizades, é um negócio muito complicado, tem muita gente boa também, felizmente, eu me rodeei de pessoas muito boas, infelizmente, também tinham, muitas pessoas más perto de mim, felizmente consegui afastá-las, então assim, é isso, tá ligado, você tem que tomar esse cuidado, e a internet é assim, eu acho que, teve uma época que eu tava nessa, de começar a boicotar, de tudo mais e tal, mas mano, se não tiver um movimento extremamente forte, quanto a isso, vamos falar assim, de 80, 90% começar a fazer isso, pra fazer aquela entidade, sentindo o bolso ali, o bagulho, não vai adiantar, não adianta, ah, mas tem que ter um começo, sim, mas, eu acho que tem que ter, cadê os grandes bilionários aí, cadê os grandes milionários da indústria aí, pra fazer esse começo, não adianta começar ali, meia dúzia de mané, num negócio, num canalzinho falido ali, não adianta, tá ligado, então tem que fazer barulho, dar opinião mesmo, e falar ao contrário do que você acha que é errado, e acabou, e acabou, mas enfim, né, vamos começar aqui mostrando algumas coisas, uma das coisas interessantes, como eu sempre falo, né, nesse tipo de coisa, é você usar, porque esse The Game Awards, eles, é, eles são usados, ele é usado, quando conveniente, obviamente, como argumento, pros fãs de Playstation, tem muito fã de Playstation, que ama esses premiozinhos, porque eles estão sempre, amando os jogos da Sony, né, como eu falo, né, a mídiazinha, ela carrega o Playstation, nas cotas, nas costas, há muito tempo, né, desde a época do Playstation 3, Playstation 3, cara, é um console tão ridículo, tão patético, em todas as maneiras, que você possa imaginar, né, desde o hardware, software, sistema online, features, jogos, mano, pega ali os, pega, galera do Playstation 3, aí, pega lá, faz pra mim, o que que você jogou do Playstation 3, obviamente, a maioria nem comprou no lançamento, mas o que que você jogou do Playstation 3, ali, de jogos de 2006, até 2010, ali, 4 anos, Playstation 3, foi um negócio ridículo, em jogos, em 4 anos, depois começou a sair, acho que talvez ali, o Metal Gear, em 2000 e, ah, deixa eu chutar aqui, 2008, e até 2010, aí 2010, aí começou a sair uns joguinhos, que eles gostam lá, o World War 3, aí saiu um charter de 2, ali no 2009, enfim, mas os primeiros anos, de geração do Playstation 3, foram patéticos, em todos os sentidos, e a mídia carregou aquela merda, nas costas, é, você olhava assim, você falava, caralho, mano, olha o que esses caras, estão fazendo, é basicamente, o que eles estão fazendo, com o Playstation 5 agora, ninguém quer falar mais de poder, ninguém quer falar mais de gráfico, ninguém quer falar mais de resolução, de performance, blá blá blá, está todo mundo caladinho, jogo também, cadê os jogos, o principal jogo do Playstation, é um cartunzinho, né, porque quando é um jogo cartoon, no Xbox, eles desdenham, eles falam que é, jogo, AA, double A, que é jogo de celular, e não sei o que, quando é no Playstation, eles se idolatram, e tudo mais, enfim, vamos começar assim, então, sempre é bom pegar, esse tipo de argumento, que eles tem, e jogar contra eles, é o que eu vou fazer aqui agora, com relação a esse The Game Awards aqui, para começar, vamos ver aqui, essa curiosidade, isso aqui eu não preciso nem opinar, é só, para vocês terem, isso aqui é uma conclusão, do que eu acabei de falar, sobre o The Game Awards, Uma curiosidade legal, sobre o júri, do The Game Awards, que é os jornalistas, que escolhem, né, desde, deste ano, com seis votos, o Brasil, é o terceiro país, mais representado, no corpo, de eleitores, do prêmio, atrás apenas, dos Estados Unidos, e Reino Unido, uma baita conquista, do Jornal Games local, Jornal Games, então assim, eu preciso falar, mais alguma coisa aqui, então o Brasil, ele é o terceiro, que mais tem votos, dentro do, que tem Jornal Games, dentro do, The Game Awards, eu preciso falar, mais alguma coisa, sobre a credibilidade, desse prêmio aqui, ou não, porque a gente sabe, qual é o viés político, qual é o, o que esses caras, não jogam porra nenhuma, vocês acham, o que tem os indicados, né, ao Game of the Year, vocês acham mesmo, que todos os jornalistas, que votaram, eles jogaram, a fundo, todos esses jogos aqui, na moralzinha, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Que todos os jornalistas, que votaram ali, nos seus, nos seus jogos preferidos, vocês acham, que o cara pegou, o Deathloop ali, e rebentou no jogo? Você acha, que ele pegar, o Itake 2 aqui, Metroid, Dread, Psychonauts 2, Hatchet & Clank, Resident Evil, Village, você acha, que eles pegaram, esses jogos, e ó, destrincharam eles, falaram, não, esse aqui, é o mais da hora, vocês acreditam nisso? Na moralzinha? Tem que ser muito inocente, enfim, então vamos voltar aqui, vamos dar uma brincada, com sonices agora, que é uma delícia, tem várias coisas, para comentar sobre isso, então aqui, esses aqui, são os nominados, do Game of the Year, desses aqui, eu zerei, o Psychonauts 2, da Microsoft, Resident Evil, Village, da Capcom, então zerei esses dois, foram os dois, que eu zerei, são bons jogos, são bons jogos, se eu fosse fazer uma lista, de seis melhores jogos do ano, eu não colocaria, esses aqui, talvez, o Psychonauts, mas, acho que não, tem outros melhores também, que eu joguei, enfim, vamos lá então, aí tem o Deathloop, também da Microsoft, está exclusivamente, no Playstation, para quem não está ligado, a Bethesda, Arkane, já tinha feito, já tinha anunciado, esse jogo, exclusivo da Playstation, antes, já tinha um acordo, de exclusividade com Playstation, antes da Bethesda, ser adquirida, pela Microsoft, não sei, como é que é o sistema, de contrato deles, se tem um período, e tudo mais, enfim, posteriormente, o jogo pode chegar, no Xbox, Game Pass, etc, It's Take 2, It's Take 2, diz que é um jogo, legalzinho, de co-op, o pessoal fala, até para eu jogar, com minha mulher, ao vivo, depois eu vou dar, uma olhada, mas enfim, esses são aqui, os nomináveis, aqui, vamos lá então, vamos começar, nossa brincadeira, a primeira coisa, é o seguinte, olha que interessante, o sonista, diz tanto, que o, aliás, vamos começar, pelas notinhas, as notinhas, é mais interessante, o sonista, ele diz, que jogo bom, é só jogo, que é 90+, esses jogos, que são, eles só jogam, os 90+, se o jogo, não tiver, notinha, 90+, no Metacritic, eles já estão lá, sentando o pau, no jogo, olha aqui, 88, que ridículo, esse jogo da Microsoft, olha aqui, 87, 89, 90, mea, gote, gote, para a curiosidade da galera, nenhum desses jogos aqui, tem 90+, no Metacritic, o que já, põe, em cheque, e põe em contradição, muitos argumentos, que tem por aí, com relação a nota, Deathloop aqui, 88, o Metroid aqui, 88, 89, Takes Two, 87, Psychonauts, 88, Hatchin'en Clank, Resident Evil, 84, 84, acho que foi o, se não me engano, acho que o Halo 5, cadê aqui, Halo 5, nem tem aqui, Halo, tá 84 também, e eles falam que 84, eles pegam os 84 do Halo 5, e falam que é ridículo, que é lixo, que é flop, que não sei o que, mas os 84 do Resident Evil, indicado ao gotezinho, do The Game Awards, é super bom, é maravilhoso, e tudo mais, é cara, dá até canseira, mostrar isso aqui, mas enfim, então, deixa eu fechando aqui, então, nenhum desses jogos, tem o 90+, no Metacritic, e todos estão indicados, ao Game of the Year, o que já mostra, uma incompatibilidade, na argumentação, porque, se os melhores jogos, são os que tem 90+, como dizem os sonistas, né, por que que, não tem, cadê os 90+, aqui, nos indicados, ao Game of the Year, então, você já pega os caras, já dá um checkmate neles, outro check, que a gente pode dar, outro checkmate, eles falam que, o Game Pass, só tem jogo lixo, só tem jogo flopado, só tem jogo indie ruim, tudo mais, blá blá blá, quem tem, quem é assinante Game Pass, olha um carinha desse, e fala assim, nossa mano, como você é retardado, então, é engraçado, porque dois desses jogos aqui, dos seis indicados, estão no Game Pass, que é justamente o, It Takes Two, tá aqui, no Game Pass, aqui é a lista, né, você pode entrar no, Xbox.com, Game Pass Games, você digita aqui, você procura, e também, o Psychonauts 2, também tá no Game Pass, então, nós temos dois jogos, os indicados, ao jogo do ano, que o sonista ama, dentro do catálogo, do Game Pass, que, segundo ele, só tem jogo flopado, lixo, blá 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 blá, tudo que a gente já cansou, de escutar, esses manés aí, que não joga porra nenhuma, então, assim, é, você vai pegando, esses caras na hipocrisia, é muito fácil, eu falei, a geração tá muito fácil, acabou a guerra de consoles, é só pegar e ficar brincando, com a cara dele, você vai, otário, aqui, você falava isso aqui, e agora, otário, 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 é só isso, a geração agora, outra coisa também, né, tem dois jogos, da Microsoft, Deathloop, e o Psychonauts 2, dois jogos, Xbox Game Studios, né, indicados aqui, ao Game of the Years, da Sony tem um, Hatch and Clank, enfim, outro negócio, que você pode falar, uai, mano, não é a Sony, que faz os melhores jogos, do planeta, tinha que ter seis jogos, da Sony aqui, cadê, entendeu, é um negocinho desse, que, não tem nem graça mais, tá ligado, não tem nem graça, pegar esses caras, na hipocrisia, mas, não tem nem graça, outra coisa aqui, o que a gente pode analisar mais aqui, é, outra coisa, né, o único jogo da Sony que tá aqui, é um joguinho cartoon, uma plataforminha cartoon, eles que falavam, porque tem, já vi uns sonistas querendo falar, que eu falo mal de cartoon, não, eu adoro jogos cartoon, joguei, jogo pra caralho, e sempre vou jogar, quando tiver um jogo bom, pra jogar de cartoon, né, o Ratchet & Clank mesmo, é o que quando um dia, que eu animar a comprar um Playstation 5, eu vou lá e vou jogar, e eu não tenho pressa nenhuma, é mais um, entre milhares de jogos, que tem no mercado aí, eu não tenho um, não tenho um holofote nele, nossa, eu tenho que comprar um Playstation 5, pra jogar o Ratchet & Clank, oh meu Deus, e agora, o que eu vou fazer, eu vou me endividar, eu vou vender meu Bitcoin, pra comprar um Playstation, não mano, um dia, qualquer dia, pode ser daqui a 10 anos, eu pego um Playstation 5 usado lá, se eu animar, eu vou lá, se eu não tiver coisa melhor pra jogar, eu vou lá, zero lá e acabou, pego uma tardezinha lá, zero e acabou, né, eles não, eles pegam, quando é no Playstation, eles pegam esses jogos em Deus, oh meu Deus, oh meu Deus do céu, só que o Ratchet & Clank é engraçado, porque é um jogo cartoon, que eles gostam, e não é 90 a mais, então não faz sentido, baseado na argumentação deles, porque que, por exemplo, Sea of Thieves, que tem um puta de um gráfico, a iluminação, o gráfico do jogo em si, a melhor água, né, a água mais bonita que tem nos jogos, o jogo com operação, o 4K, tem opção 120 FPS, o caralho é a 4, então, só que você tem o Sea of Thieves ali, o jogo sensacional, e eles falam que é jogo lixo, jogo indie, ficam zoando, né, jogo indie, porque é cartoon, é joguinho de gráfico de celular, aí eles ficam lá, desdenhando do jogo, mas quando é cartoon da Sony, aí eles elogiam, nossa, é fantástico, então assim, você olha e fala assim, mano, retardado, retardado, são incoerentes, não conseguem, como eu falo, eles não conseguem manter uma linha de argumentação, a argumentação deles é sempre assim, agora vale, agora não vale, agora vale, agora não vale, agora vale, agora jogo cartoon vale, agora não vale, entendeu? Agora serviço de jogo é bom, plusinha é boa, game pass é ruim, PS não é boa, gold é ruim, por aí vai, entendeu? Então eles não tem uma base argumentativa de tipo, eles não tem um negócio de tipo, eu acredito nisso, e ponto, eles não tem isso, é, uma hora eu acredito nisso, outra hora eu acredito naquilo, outra hora eu acredito, então é muito fácil pegar eles na hipocrisia, é muito fácil, por exemplo, eu não acredito em notas, não acredito em prêmios, em ocasião nenhuma, seja a favor ou contra, Microsoft ou Xbox, não acredito, porque eu não acredito, não gosto de jornalista, não acredito em jornalista, e acabou, eles não, eles acreditam em jornalista, quando eles dão 90 a mais para um jogo da Sony, quando o Forza tem 90 a mais, aí é jogo lixo, então assim, vocês não, vocês não tem coerência, cara, tá ligado? Ou você acredita ou não acredita, né? Na lógica deles, era para eles estar, o Forza Horizon, era, era para o sonista estar indignado, que o Forza Horizon não está aqui, porque o Forza Horizon tem mais gráfico, que todos esses jogos aqui, e é 90 a mais, coisa que nenhum desses aqui é, era para o sonista estar defendendo o Forza Horizon 5 aqui, se eles fossem coerentes, mas eles não são, enfim, vamos para outra postura, então acho que é isso, o único jogo da Sony aqui ainda é um, na lógica deles, um indizinho cartoon, gráfico de celular, e está aqui, é o único jogo da Sony, cadê a Sony com seus supremos jogos, um milhão de jogos, todo mês ela lança jogo, cadê mano? Cadê? Acabou? Não tem mais nada? Como é que está? Como é que está a geração do Playstation 5 aí? Como é que está aí? Porque só nesse segundo semestre, no Xbox, a Microsoft lançou aqui, no Xbox, o Flight Simulator, teve também dela o Psychonauts 2, teve também dela o Forza Horizon, e o Halo Infinity, quatro jogos bem grandes aí, da Microsoft sendo lançado, o Xbox Game Studios, e da Sony, o que vocês estão jogando no final do ano aí mano? Como é que está os lançamentos aí? Ah, mas lá no começo teve o Returnal, está de brincadeira né? Vamos lá então, então aqui né, então você pode bater neles aqui, na quantidade de jogo indicado, que eles gostam disso aqui, você pode bater neles, que o único jogo da Sony que tem indicado, é Cartoonzinho, você pode bater neles, porque eles falam que o Game Pass, só tem jogo lixo, não sei o que, blá blá blá, tem dois jogos aqui, indicados que estão no Game Pass, então assim, você tem várias formas de bater na hipocrisia, pegar esses caras na hipocrisia, vamos para o final aqui, que é aqui, eles postaram né, as empresas que mais tiveram jogos anunciados, indicados né, somando tudo né, jogos de corrida, jogos de não sei o que, jogos de esporte, acho que corrida e esporte está na mesma coisa, enfim, eles divulgaram essa listinha aqui, mano, é tanta, me dá até um negócio ruim, ficar falando isso estranho, mas, é porque para pegar o sonista na hipocrisia, vale até isso aqui, então aqui nos jogos, é, empresas que mais tem jogos nominados né, mais jogos nomeados aí, a ganhar prêmios, você tem aqui a Xbox, barra Bethesda, com 20 jogos, né, para ganhar prêmiozinhos, enquanto a Sony tem 11, então a Microsoft tem o dobro de jogos nomeados, para ganhar prêmios nesse eventinho, o dobro, mas o Xbox não tem jogo mano, o Microsoft não faz jogo, não lança jogo, só tem jogo lixo, então assim, você pega essas coisas, você joga tudo na cara deles, e os caras não tem o que falar, não tem o que falar, tá ligado, é fácil demais para a gente, porque eles tropeçam nos próprios argumentos, se eles não tivessem, como eles evitariam de eu fazer um vídeo desse, se eles estivessem do meu lado, vamos falar assim, e não acreditassem em jornalista, de maneira alguma, igual eu, eu não acredito em jornalismo, não acredito nesse evento, não acredito em nada dessas besteiras de Game Awards aqui, então se eles não acreditassem, eu não estaria fazendo esse vídeo aqui, eu já teria terminado o vídeo nessa parte aqui, mostrando a grande credibilidade deles, eu já teria terminado o vídeo aqui, não teria nem continuado, como eles acreditam, como eles tentam desenhar o Game Pass, como eles acreditam nesses prêmios, jornalista, em opinião de jornalista, lembrando que uma parte da votação é feita publicamente, tem um site lá da Game Awards, que você vai lá e vota no seu joguinho, que preguiça, então se eles não acreditassem, eu também não estaria fazendo esse vídeo, mas como para eles isso aqui é tudo, então eu pego isso aqui e jogo na cara deles, falo, e aí mano, e aí, se você acredita em The Game Awards, então você reconhece que o Xbox está disparado na geração, como os melhores jogos, né, ou não, veja bem, mas eu gosto dos jogos assim, não me venha falar de opinião pessoal agora, ah, mas na minha opinião, os jogos da Sony são melhores, não, esse argumento você não pode usar, você não pode, porque você usa o argumento de jornalista, você usa o argumento de nota, você usa o argumento de prêmio, então a sua opinião é inválida, vocês não estão entendendo isso, a sua opinião, sonistinha, é inválida, quando vocês passam anos, usando a opinião de jornalista como verdade, vocês entendem o que eu estou falando? Entendem o meu ponto? Conseguem entender o meu sarcasmo, a minha ironia nesse vídeo? Ou é difícil, eu vou ter que explicar, mais do que eu acabei de explicar? Né? Vocês são hipócritas, cara, então assim, a geração toda falando de jornalista, de notinha, de não sei o que, quando é conveniente, aí vocês falam, ah, mas na minha opinião, eu prefiro os jogos, não interessa o que você prefere, o que para você interessa é isso aqui, coisa que você sempre alimentou, você alimenta essa indústriazinha, você ajuda esses sitezinhos, esses eventos, a terem a audiência que tem, vocês ajudam, vocês alimentam isso aqui, então agora vocês tem que aceitar isso aqui, vocês tem que abaixar, se vocês tiverem um pingo de honra, um pingo de coerência, vocês tem que virar e falar assim, não, realmente esse ano aqui, o Xbox dominou o Playstation, nos jogos, porque olha, tem mais jogos indicados, tem mais jogos nomeados, tem quase o dobro de jogos nomeados, então a Microsoft foi melhor esse ano, vocês tem que fazer, seria o mínimo de coerência suas, agora vim com um papinho de, ah, mas na minha opinião, você não tem opinião, você não tem, você sempre usou a opinião de jornalista, para validar os seus argumentos, você consegue entender, como é fácil para a gente, é muito fácil, e vai continuar sendo fácil, bom, é isso aí, também, comentando, também estou de olho em várias carinhas de Xbox, carinhas de Xbox, é que hoje em dia ficou fácil, você criar um canal, amar Xbox, hoje em dia apareceu um monte, ah, eu amo Xbox, inscreve no meu canal, assina o meu canal, agora, para fazer esse tipo de vídeo, que eu fazia lá em 2013, 2014, 6, 7 anos atrás, quando o Xbox era completamente detonado, 8 anos atrás, quando o Xbox era detonado, por grande parte da mídia, insanamente, todo dia, por causa de resolução, não tinha um canalzinho de Xbox, não tinha um, para bater o peito e falar, olha, não, espera aí, esse negocinho de pixel, sério, vocês querem falar que o Playstation 4 é melhor, por causa de pixel? Não tinha um, quem deu a cara lá, foi quem? Pois é, e agora hoje é fácil, hoje é, você tem um console mais poderoso, você tem o melhor sistema online, você tem os melhores serviços, você tem tudo melhor ali, né, sem, e quando a gente fala tudo melhor, não é nem questão de, ah, um pouquinho diferente, não, muita diferença, muita diferença, em tudo, em tudo, em serviço, em hardware, em software, em online, é muita diferença, não é pouca, né, é tanta diferença, que eles não estão nem conseguindo, mais atacar o Xbox, não, nem conseguem, porque já fica ridículo, tentar atacar o Xbox, olha os sonices, eles tentam atacar o Xbox, com o que? Metal líquido, não sei o que, no processador, é, o que que eu vi esses dias aí, ai, que o, o que que foi, cara, nossa, foi um bagulho ridículo, God for War, venda de God for na Steam, então assim, é um negócio que tá muito ridículo, a diferença tá tão grande, que você tá pegando argumento sonista, rindo da cara desse, você fala, mano, não dá, você não tá, você tá tentando, mas não tá conseguindo, você tá tentando entrar numa, numa guerra, com uma varetinha de pau, tá ligado? E a galera do Xbox, tá todo mundo com espada, mano, afiada, espada de platínio, e você tá, de platina, e você tá, de espadinha de pau, uma varetinha, você tá com uma canetinha aqui, você tá, é, vou pra guerra, tá ridículo, tá ligado? Seus argumentos são ridículos, são patéticos, né, e como eu tava falando, hoje é fácil ser fã de Xbox, hoje é facinho, o cara chegar e bater o peito, eu sou Xbox, deixa o seu sub aí, pá, hoje é fácil, agora, 2013, quando o Xbox era massacrado em massa, por youtubers, por jornalistas, pela mainstream inteira, de forma injusta, e covarde, aí não tinha ninguém, não tinha um fãzinho de Xbox, tava todo mundo, agora todo mundo é o fãzão, agora é fácil, mas então é isso, beleza? E eu tô de olho nisso, eu fico, fico observando, agora o cara, agora o cara, não sei o que, tanto é que são esses mesmos, que agora estão falando de premiozinho, tô vendo alguns carinhas de Xbox, também por aí, comemorando indicação, comemorando isso aqui, falando de maneira séria, que legal, tem dois jogos da Microsoft, tipo, mano, foda-se, tá ligado? Podia ser seis jogos da Microsoft, foda-se, foda-se, se isso serve pra pegar a sonista da hipocrisia, pra mais nada, tamo junto, valeu galera, até a próxima, fui. E aí, Obrigado.